Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica, hoje aí com vocês para falar da conjugação verbal no modo imperativo. Nós já falamos do modo indicativo, subjuntivo e agora vamos falar do imperativo, ok? Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores de sempre. O primeiro é deixar um like nesse vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ativa o sininho e fica por dentro aí de tudo que está rolando aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aí o uso do imperativo. Há três modos para a conjugação verbal. O modo indicativo, que nós já vimos, o modo subjuntivo, também já vimos, e agora o imperativo. No modo imperativo, é usado ali quando o enunciador, a pessoa que está falando, deseja orientar ou direcionar as ações dos seus ou seu interlocutor, que é quem está ouvindo, beleza? E é um modo que pode expressar aí, ó, primeiro, uma ordem. Olha aqui o exemplo. Organize seu quarto agora mesmo. Então, aqui nessa frase, reparem que eu utilizei o verbo organizar dando o quê? Uma ordem. Segundo, ele também pode dar aí uma só pedir, né? Fazer uma solicitação. Olha o exemplo. Por favor, recolha seus papéis. Reparem que eu utilizei aqui, né? O verbo recolher com um pedido, uma solicitação. Terceiro, uma sugestão. Procure o prefeito e apresente suas propostas. Reparem que aqui eu estou dando a sugestão para a pessoa. Pô, procura lá o prefeito para poder mostrar suas propostas. Eu usei o verbo procurar dando ali, né, uma sugestão. Quarto, também podemos utilizar aí dando um conselho. Menino, organize seu quarto antes que seus pais cheguem. Reparem que aqui eu utilizei o verbo organizar novamente, só que dando ali um conselho, beleza? E quinto, temos aí como uma súplica. Ó céus, fazei com que esse menino estude. Reparem que eu utilizei o verbo fazer aqui, né? Fazendo uma súplica, ok? Importante. É importante a gente destacar que esse é o modo verbal que pressupõe interação, de aconselhar alguém, ordenar alguém, fazer uma súplica. E é preciso, portanto, que haja um interlocutor. Eu não posso aconselhar a mim mesma. Eu não posso ordenar nada a mim mesma, tá? Tenho sempre que ordenar, né, aconselhar alguém. Beleza? Lembrem-se disso. E dessa forma, olha aí. Não conjugamos o imperativo na primeira pessoa do singular. Ou seja, eu. Porque, acabei de falar, eu não posso dar ordem para mim mesma. Segundo. Ao invés de ele e ela, como estamos acostumados nos outros modos verbais, né? Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é isso? Aqui não. Aqui a terceira pessoa, tanto do singular como do plural, entra como você ou vocês. Beleza? E também usamos a forma afirmativa ou negativa. Pois uma ordem ou um pedido, né, podem se expressar como faça ou não faça. Beleza? Então, o imperativo, ele te dá uma ordem ou um pedido, um conselho. Beleza? Não tem como eu conjugar em tempos verbais igual aos outros modos verbais. Que temos lá presente, passé, pretérito, futuro. Não temos isso aqui. Apenas afirmativo ou negativo. Então, vamos ver aí o imperativo afirmativo. Vamos dar uma olhada aí. Para a conjugação do afirmativo, nós usamos aí o presente do indicativo e do subjuntivo como no modelo. Olha aqui o modelo, ó. O presente do indicativo é modelo nas pessoas tu e vós. O tu e o vós seria o quê? A segunda pessoa. Não é isso? O tu do singular e o vós do plural. Tirando ali, né, o s. Então, se no presente do indicativo a gente tem lá com o s no finalzinho do verbo, aqui a gente vai tirar. Vocês vão visualizar melhor quando eu mostrar a tabelinha para vocês. E o presente do subjuntivo é modelo para o restante das pessoas ali da conjugação. Vamos lá ver a tabela. No presente do indicativo, ó, eu tenho eu brinco, tu brincas. Reparem que temos o s aqui no finalzinho, não é isso? Ele brinca, nós brincamos, vós brincais. Eles brincam. Reparem que também aqui no vós temos o s no final. Para passar para o imperativo afirmativo, eu vou retirar esse s, tá? Então, ó, lembre-se, não conjugamos a primeira pessoa, que é o eu, tá? Então, fica no afirmativo negativo. Brinca tu. Reparem que eu tirei o s do presente do indicativo, ficou brinca tu. Brinque, você, brinquemos, nós, brincai, vós. Reparem também que o s aqui do brincais eu retirei, tá? Lembrando que para a segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, ok? As demais, como eu falei, a gente vai utilizar o quê? O presente do subjuntivo. Reparem que temos aqui, ó, que eu brinque, que tu brinques, que ele brinque. Reparem que eu falei aqui, né, que a gente utiliza o presente do subjuntivo. Então, ó, tu brinques, então tu brinques a gente não vai utilizar, porque já temos aqui, né, o quê? O presente do indicativo para a segunda pessoa. Aqui, ó, reparem que fica brinque você, que ele brinque. Então, a gente repete. Brinquemos nós. Reparem que aqui, ó, repetiu também. Brinquemos. Brincar, a gente utilizou o presente do indicativo. E brinquem vocês, temos aqui também, que eles brinquem. Beleza? Para a conjugação do afirmativo, nós usamos o presente como modelo. Ó, presente do indicativo para a segunda pessoa, tu e vós, como eu falei. Tirando o S. Presente do subjuntivo para as demais pessoas. Então, você vai pegar lá o presente do subjuntivo e vai copiar, tá, no imperativo. Na prática, a gente conjuga ali mentalmente o presente do indicativo do verbo que se deseja consultar e tira apenas o S. Gente, reparem que eu estou enfatizando isso, repetindo isso toda hora. Agora, na segunda pessoa, a gente pega o presente do indicativo, as segundas pessoas do plural de singular e tira apenas o S. É a nossa segunda pessoa do presente do, do presente, é uma desculpa, do imperativo afirmativo. Beleza? Olha aí. Botei outra representação, agora apenas para a segunda pessoa, tá? Outro verbo. Eu registro, tu registras, ele registra, nós registramos, vós registrais, eles registram. Reparem que eu não coloquei as outras pessoas para vocês entenderem melhor. Eu peguei apenas aqui o registras, tirei o quê? O S e ficou como? Registra tu. Vós registrais. Tirei o S do final, ficou vós, é registrais, vós. Ok? E para conjugar as demais pessoas, é preciso seguir o modelo do subjuntivo. Novamente, eu estou repetindo isso. Agora, vamos ver apenas as demais pessoas. Tirei aqui a segunda do pessoa do singular e tirei também a segunda, porque nós já vimos no slide anterior do plural. Então, olha aqui o presente subjuntivo. Que ele registre. Reparem que ficou a mesma coisa. Registre você. Que nós registremos. Olha como que ficou igual. Registremos nós. Que eles registrem. Olha como ficou igual. Caraca, professora. É simples. Não tem mistério. Tá? Uma forma de diferenciar também o tu de você no imperativo afirmativo, com os verbos da primeira terminação, que é a primeira conjugação. Primeira e segunda conjugação, que é a terminação ali. Primeira, a R. Segunda conjugação, é R. A gente tem que reparar que, com o tu, a vogal temática vai se manter no verbo. E no você, isso não acontece. A vogal temática vai mudar. Beleza? E isso se aplica a vós e vocês também, respectivamente. Então, eu botei uma tabela aí. Tá? Com os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. E vamos agora olhar. Ó, a vogal temática aqui do verbo falar é o A. No imperativo afirmativo, na segunda pessoa, que é o tu, a gente mantém a vogal temática. Então, repare que ficou fala tu, falar e vós. Então, segunda pessoa do singular e do plural, no afirmativo, desculpa, hiperativo afirmativo, ela mantém a vogal temática. Quando a gente passa para você, ou vocês, tá? Que é a terceira pessoa, muda a vogal temática. Reparem que aqui não ficou mais fala, como a vogal temática aqui do verbo. Ficou o quê? Fale você, falem vocês. Ok? Vamos para aqui os verbos de segunda conjugação, que temos a terminaçãozinha aqui em ER, não é isso? Como vogal temática, temos o E. Então, segunda pessoa, singular e plural, corre tu e correi, vós. Reparem que a vogal temática se manteve aqui intacta. Na terceira pessoa, singular e plural, você e vocês, corra você e corram vocês. Mudou, tá bom? Na terceira pessoa, temos aqui partir. Coloquei o verbo para vocês aqui. Só que tem um porém. Os verbos de terceira conjugação, nesse caso, eles se comportam como os da segunda conjugação. Ok? Então, reparem que aqui nós temos parte tu e partir vós. Aqui ficou, se manteve a vogal temática, tá? Como eles se comportam ali como os verbos da segunda conjugação. E aqui mudou. Parta tu e partam vocês. Então, vamos agora ir para o hiperativo negativo. Para a conjugação do negativo, usamos como modelo o presente do subjuntivo. E acrescentamos apenas o adverbo de negação, não. Ok? Olha aí como eu botei para vocês. Que brinque, que eu brinque. Óbvio que aqui a gente não vai te pegar canetinha. Nós não vamos conjugar, lembra disso, tá? Que tu brinques. Então, eu apenas botei aqui. Não brinques tu. Que ele brinque, não brinque você. Que nós brinquemos, não brinquemos nós. Que vós brinques, não brinques vós. Que eles brinquem, não brinquem vocês, tá? É a mesma conjugação do presente do subjuntivo, acrescentando apenas o adverbo de negação, não, na frente do verbo. Beleza? É muito comum que ao empregar o hiperativo, as pessoas confundam o verbo nas pessoas tu e você. Isso ocorre porque, semanticamente, os dois termos, né? O tu e você, eles se referem à mesma pessoa do discurso. Ou seja, com quem a gente está falando. Tu, você, no discurso é a mesma coisa. Gramaticalmente, porém, a pessoa tu se comporta como a segunda pessoa. Enquanto a você, emprega flexões determinantes da terceira pessoa, tá? Então, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Olha aí. Tu, pessoa com quem se fala na segunda pessoa do discurso e você é a mesma coisa. É a segunda pessoa. Na gramática, o tu é o quê? A segunda pessoa e você, a terceira. E os pronomes que a gente utiliza aí para a segunda pessoa é quem? Te, te, contigo, teu e tua. E na terceira pessoa, nós temos aí o se, se, consigo, seu e sua, tá? Não podemos, né? Não se deve passar da segunda para a terceira pessoa com relação ao mesmo referente, tá? Quando a gente está escrevendo um texto, temos que tomar cuidado. Por quê? É importante a gente manter ali a uniformidade. Para isso, precisamos estar atentos à correta conjugação dos verbos. Beleza? Chegamos ao final dessa explicação. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixe um like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Aproveita, ó. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no nosso canal, ok? Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.